Bom dia amigos, ainda aqui na região de Catas Altas, nós estamos no bicame de pedra, tá? Essa imensa formação rochosa aqui, não natural, tá? Feita pelo homem, de maneira a transportar, é um aquoduto, ele passa água por cima disso daqui, fazendo com que algumas nascentes possam ser transportadas para outros lugares. Essa aqui é uma relíquia, faz parte do roteiro turístico aqui da região, então vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais nisso? Se inscreva no canal. Como nós podemos perceber aqui, a região de Minas tem encantos a cada quilômetro rodado. Viajar por essas estradas, pelos sertões de Minas Gerais, é algo surpreendente, principalmente para nós motociclistas, que conseguimos traçar caminhos alternativos como esse, com uma facilidade não encontrada em outros veículos. Portal de moto, no bicame de pedra, em Catas Altas, Minas Gerais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.